Fala Jorge, tudo bom? Bom, acabei de mexer no seu violão Como eu te disse, enrolei bem menos as cordas Acertei a altura das cordas na pestana Acertei a altura das cordas no rastilho Então pra você ter uma ideia visual, a corda ficou nessa altura Abaixou bem Temos som elétrico E na verdade, eu não sei se o problema é com o seu cabo Porque aqui eu não sei fazer nada Eu coloquei dois tipos de cabos, dois funcionaram E na verdade, eu não sei se o problema é com o seu cabo E na verdade, eu não sei se o problema é com o seu cabo E na verdade, eu não sei se o problema é com o seu cabo E na verdade, eu não sei se o problema é com o seu cabo E na verdade, eu não sei se o problema é com o seu cabo Mas pra te mostrar que as notas já não estão mentindo tanto Como você disse E na verdade, eu não sei se o problema é com o seu cabo